pronto você entrando aqui no seu aplicativo do mercado pago eu criei uma conta que apenas para fazer essas divulgações ou seja apenas para compartilhar esse link de afiliados né e está ganhando assim essa comissão então se você observar aqui ó tem vários aqui o dinheiro de presente dinheiro de presente dinheiro de presente ou seja as pessoas que compraram através desse meu link de afiliados então eu tenho um mil aliás mil até algumas pessoas até me corrigir em relação a isso 1176 reais 97 centavos até agora isso é gradativo eu já consegui fechar esse ciclo aqui de 5 mil reais em comissão porém a semana passada foi que eu fiz esse vídeo e vai entrando gradativamente é no regulamento diz que são cinco dias a partir do dia que essa pessoa compra que você indicou para o dinheiro aparecer aqui então como eu fiz segunda-feira passada e as pessoas vão comprando gradativamente o dinheiro vai entrar vai entrando aqui gradativamente então quando fechar esse ciclo aqui em cima onde tem um onde tem 1176 97 irá tá aqui completo com esse ciclo 5 mil reais de comissão então vamos lá como é que você faz isso você vindo aqui nas três linhas aqui a minha atividade eu não sei como é que só vai sair quando você abrir e você descendo lá embaixo a noite que tem aqui o convite e ganhe então a partir do momento que você compra sua maquininha não quando ela chega até você quando você faz a sua compra você já vai estar com essa opção zinho aqui é liberado aqui no seu mesmo no seu menu então você vindo aqui nela nota que vai aparecer aqui o seu código que é o código de desconto que escolhe aqui que você deve passar para o seu cliente mas eu acho bem mais fácil você clicar aqui em compartilhar o código que já vai já vai aparecer o link então eu clicando aqui compartilhar código por exemplo vindo aqui em qualquer rede social é whatsapp facebook ou até pelo pelo gmail ou você apenas copiando vamos colocar aqui no whatsapp por exemplo então é aqui no whatsapp eu entrei eu abri aqui ó deixa eu abrir aqui um contato aqui e mandando pra cá mandando aqui pronto acabei de mandar aqui ó aparece aqui ó mundo brasil nunca sou eu aqui enviou 50 reais para você né para sua para comprar sua maquininha e aqui em baixo está estará o meu código de divulgação então a pessoa clicando aqui nesse código aqui embaixo de divulgação vamos abrir aqui no navegador pronto aqui está o muamba brasil enviou 50 reais para você comprar o seu seu leitor de cartão e aqui já vai estar o botão para ele clicar e comprar e seguir os passos né de parcelamento enfim então além de você aceitar cartão de crédito parcelado e receber na hora o seu dinheiro pelo produto que você vender aí você também tem essa ótima opção de você está revendendo esse produto está ganhando aí dos dois lados não é isso e aí e aí E aí